Ora então, bem-vindos a mais um Notícias Sporting. Bora falar da melhor hora do dia de Sporting Clube de Portugal. Hoje, no Notícias Sporting de hoje, vamos falar de Mateo Talongo, vamos falar de Islam Slimani, de Pedro Porro, de Ada Marvelo, vamos falar das modalidades e do fim de semana das modalidades, e do próximo jogo do Sporting Clube de Portugal, e claro, sobre uma notícia que começa a correr e a agitar o universo leonino. Os reforços do Sporting a serem preparados, então, para a próxima janela de transferências. Viva o Sporting Clube de Portugal, roda a vinheta, aqui é o Defender o Sporting, que se não conhece o canal, inscreve-se no canal, deixa o like no vídeo, e vem conhecer conteúdo diário e debate sobre o Sporting Clube de Portugal. Viva o Sporting! Ora então, no Notícias Sporting de hoje, começamos a falar dele, Ada Marvelo, ele que veio para o Sporting proveniente do Real Madrid, escalões de formação, já participou nos Sub-23, nos Sub-19 leoninos, e tem encantado. Na Cataluña, o jornal Mundo Deportivo, traz uma reportagem a dizer que o Real Madrid poderá, então, ficar desapontado e decepcionado com o negócio, o que fez com o Sporting, porque Ada Marvelo começa a despontar no universo leonino. Foi um dos destaques de um jogo, de um derby, inclusive. Há uns tempos, há cerca de um mês, entre Sporting e Benfica, onde fez dois golos, o jovem Ada Marvelo ganhou aí uma nova preponderância, e começa a sua curva de evolução. Então, de Espanha, começam esses relatos, então, por Adam Arvelo. E esperemos que estejam totalmente certos, e que o jogador desponte com a camisola leonina. Quem também não é espanhol, mas também fala espanhol, é Mateo Tão Longo, ele não viajou, lembrando aqui que o prazo era o dia de hoje, que o Rosário Central pedia para o jogador voltar, então, à Argentina. Mateo Tão Longo não só não viajou, como ficará em Portugal, a cumprir toda esta situação. Vai-se chegar a um consenso, e a partir de 1 de janeiro, Mateo Tão Longo será jogador do Sporting. O pagamento esse é de cerca de 280 mil euros, correspondente ao mecanismo de solidariedade da taxa de formação do atleta. Mais nada, o Sporting terá de pagar à formação argentina. Mateo Tão Longo, bem-vindo ao Sporting, já todos sabemos que é reforço, esperemos que seja alguém que venha acrescentar ao Sporting. Continuando aqui em Alvalade, interesse em Pedro Porro. A empresa desportiva, nas últimas semanas, tem trazido muito esse assunto. Real Madrid, Barcelona, Juventus e Tottenham são alguns dos roles de interessado em contar com os serviços de Pedro Porro. Inclusive, hoje, um dos principais jornais portugueses faz uma espécie de um recordar da transferência de Pedro Porro ao Sporting e aponta estes quatro como os principais interessados. Vários emblemas somam Pedro Porro e observam algo que é natural em todos os clubes do mundo, teriam um departamento de observação para avaliar os jogadores. Para já, proposta oficial ao Sporting que é bom, nada. Então, estamos a falar de uma mão cheia de nada. Isto não invalida que poderá chegar ao Alvalade propostas de alto valor para o Pedro Porro. O Sporting só aceitaria negociar Pedro Porro por valores perto da clausa de rescisão que se situa nos 45 milhões de euros. Por isso, não é expectável que Pedro Porro abandone neste defeso o estádio José de Alvalade, mas poderá ser que no final da temporada, com mais uma boa temporada de Pedro Porro, o mercado. Chama-me, pelo lateral direito, espanhol. O mercado chamou e ditou a saída de Slimani do Sporting Clube de Portugal. Então, vamos falar destes um milhão e meio de euros que o Sporting comunicou à CMVM. O Sporting tinha contrato com a Islam Slimani por cerca de um ano a mais, mais uma temporada. E o valor que o Sporting deveria pagar ao atleta, dado o valor que ele agora ofere no estado do Restoá, a compensação remanescente era de 1.5 milhões de euros. Por isso, o emblema francês pagou um milhão e meio, basicamente, para o jogador não onerar a folha salarial do Sporting. Ou seja, acaba de ser ela por ela, o Sporting tem que gastar um milhão e meio de euros com o Islam Slimani, recebe um milhão e meio de euros. Ou seja, fica tudo quito, então, no universo leonino. Falamos agora das modalidades leoninas. Antes de falarmos, então, do... Peço imensa desculpa, mas... Vocês sabem que ainda estamos a recuperar. Mas vamos falar, então, das modalidades leoninas. O Futsal empatou a 2 nas Caxinas. O Sporting foi surpreendido pela formação vilacondense. O Sporting empata a 2 a 2, então, nas Caxinas. Jogo que o Sporting recupera no último minuto e meio. Acontecem os dois golos leoninos. O Caxinas foi muito superior ao Sporting na primeira parte. Muitos jogadores de elevado valor. De elevado valor. O Caxinas, para quem não, para os menos... Para os menos atentos, então, à evolução da muitas atletas no Futsal, vem fazendo um trabalho de formação no Futsal muito forte. É um clube formador e sempre o foi. E vem crescendo nesta Liga Placar. Caxinas, que foi um empate justíssimo. O Sporting foi muito superior na segunda parte. Caxinas foi superior à primeira. Uma excelentíssima atuação, então, o guarda-reje da formação Caxineira, o guarda-reje Tiago Santana, parou tudo. Costuma-se dizer que parou até pensamentos, porque o homem estava on fire. O Sporting conseguiu recuperar 2 a 2 e ainda no último lance. Poderia, inclusive, dar a virada. A virada é essa que seria ligeiramente injusta no jogo, mas eram três pontos para o nosso bolso. O Sporting segue assim, fortíssimo, mas dada a vitória do Braga, contra os dois de Porto Salvo, o Sporting cai para a terceira posição da Liga Placar. Continuando agora, no handball, o Sporting foi ao Ocácio Rosa, bater por 36-28 bolonenses. A equipa leonina venceu, teve o controle da partida quase desde o minuto 1 e acabou por vencer com naturalidade. Destacar aqui também, a vitória do Sporting em Sangalhos. O Sporting no basquetebol venceu por 95-83, a formação da casa. Os leões continuam assim, de venta e popa no basquetebol. No voleibol, numa dupla jornada, sábado e domingo, Sporting no sábado venceu por 3-0, 7-0, o Sporting de Espinho. O Sporting assim foi mais forte que a formação de Espinho e acabou por vencer com alguma naturalidade, mas não com facilidade. No jogo seguinte, mais do mesmo, o nosso rival, o Silvio Rosal João Rocha, e venceu o Sporting com naturalidade por 3-1. Sabemos que nesta modalidade, a formação benfiquista está muito mais forte e preparada. Esperemos que na próxima temporada as coisas comecem a melhorar sobre o comando do novo treinador João Coelho. No futebol feminino, desperdiçar pontos. É esse o mote do Sporting feminino nesta temporada. O Sporting abriu a vantagem de 2-0 e acabou por empatar 2-2 com o Damaiense. Os leões, as leoas, continuam então na quarta colocação, atrás do Damaiense, a 3 pontos da formação da Damaia. Vamos andar na perna, Mariana Cabral e leoas. Em cima deles, não há mais nada a fazer. No vôleibol feminino, o Sporting foi a Vila do Conde bater por 3-7 a 0. O ginásio Vila Condense, com a naturalidade, as leoas venceram e continuam a sua afirmação na Liga 1 no Seguros. E assim, o Sporting Clube Portugal começa uma reconstrução e quem sabe uma possível luta pelo título na secção. O hockey feminino, infelizmente, ele somou mais uma derrota. Vamos voltar a falar da falta de competitividade do hockey feminino do Sporting. O Sporting perdeu em casa 4-1 com o Turquel e vamos voltar a dizer sempre o recado que sempre falamos do hockey feminino no Sporting Clube de Portugal. A culpa não é das atletas, a culpa é de quem gere. A temporada começou muito mal e o que nasce torto, tarde ou nunca, sem direito, esperemos que este projeto do hockey feminino do Sporting seja um projeto mesmo. que não seja só para dizer que se tem. Infelizmente, parece que neste momento é só para dizer que se tem. Esperemos que rapidamente a situação mude. Falamos aqui então do mercado de transferências, então, o assunto principal deste Notícias Sporting de hoje. O Sporting vai ir ao mercado para pelo menos dois, três nomes, para preencher duas ou três lacunas de plantel. No plantel, Ruben Amorim, Frederico Varandas e Hugo Viana estão assim a trabalhar em consonância para encontrarem esses reforços. Reforços esses que deverão ser mais um médio, um avançado, sim, esse nove. Poderá não ser o nove que poderá ser um jogador com mais mobilidade, mas alguém para fazer golos e também alguém para o setor defensivo. Acrescentar ainda algo que nós já tínhamos vindo a falar no Defender o Sporting nos últimas semanas e meses, Arturo Gomes tem sim uma vaguinha reservada na ala esquerda. Ruben Amorim entende que o jogador poderá ser muito útil, não só porque aparece vindo de trás e fortíssimo no um para um e na recuperação pela sua velocidade, mas como também poderá acrescentar características de desequilíbrio vindo de trás e acrescentar ainda à finalização e jogada em interior. Lembrando que Nuno Santos e Flávio Nazinho são mais jogadores de linha. O Arturo Gomes tem mais a característica de vir para o meio procurar o espaço. Então foi isto e muito mais no Notícias Sporting de hoje. Deixe o like no vídeo e inscreve-se no canal e viva o Sporting Clube de Portugal. Amanhã, além do Notícias Sporting, temos live modalidades. Vem connosco. Viva o Sporting Clube de Portugal.